Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo mostrando alguns produtinhos que são lançamentos relacionados com a maquiagem. São produtos que eu acho que são bem legais, interessantes, então por isso eu resolvi vir mostrar pra vocês. Mas antes, eu quero pedir, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Então, não paga nada, você clica no botão vermelho, clica no sininho e não esqueça do joinha. Vamos lá, coveri. Um produtinho que eu tava doida pra testar, que assim que ele lançou eu tava doida, mas eu não estava encontrando aqui na loja. Eu tive que comprar ele online. É esse produtinho daqui, o Banana Powder da Essence, que é o Brigitte Wap. E ele, ele é assim como vocês estão vendo, ele é amarelinho. Só que o bacana é, deixa eu mostrar aqui, ó, você passa, ó, ele fica bastante, tá vendo? Aí depois você vem, ó, porque ele é, mas ele é fininho, tá vendo? Depois você esfuma e ele sai todinho. É muito bom, porque ele é bem fininho. E o fato que ele é amarelo, ele é perfeito pra você estar selando o corretivo, selando essa parte assim que você iluminar. Ele é muito bom e depois você vem com o pincel e você esfuma tudo. É bem legal. Eu estou amando esse produtinho, vale super a pena. Ele é bem baratinho. Outro produto é a Beauty Blender. Essa daqui não é a original, mas ela é um formatozinho que ele é bem legal esse formato. Só que essa daqui, quando você molha ela, ela não dobra de volume, não. Ela fica molhadinha, úmida, mas ela não aumenta o volume. Não sei porquê, mas tudo bem. Só que ela é bem macia, é muito maciazinha. E ela é legal que tem essa curvazinha aqui, ó, tá vendo? Aí dá pra você aplicar aqui assim, dá pra você fazer assim. Dá pra você usar de várias opções. Você pode usar a pontinha, principalmente aqui nessas áreas do corretivo. Muito tamanho, mas ela é bem móvelazinha, vale a pena. É um tipo de esponjinha chinês, a que eu tô gostando muito. Um outro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui que eu já estou usando. É esse Cílios Portícios aqui, dessa marca aqui, ó. Lênia Lache. É o número 118. Eu estou amando porque ele fica bem grandão, mas fica bem natural. Porque ele é 100% humano e eu tô gostando muito. Eu paguei 2,75 euros nele e eu amei. A base, ela é transparente, então vale muito. Gostei muito dessa marca. Eu espero que dure bastante. Um outro produto que não é novidade, não é lançamento, mas eu tinha que vir mostrar aqui pra vocês. É esse produto daqui. Ele é o Sun Glow. Ele é mineral. Ele é um pó mineral, que você sabe quando é mineral, quando ele é assim, tá vendo? Um bujudinho. E ele é da Catriz. Eu paguei... Ele custa 4,95 euros, 5,50 euros. Depende de onde você comprar. Esse daqui é o número 10. E ele, na verdade, ele nasce pra ser um bronze. Mas em mim, ele funciona como um pó. Porque ele é claro pra mim, né? Mas eu gosto tanto desse pó, tanto, tanto. Esse daqui já é o segundo que eu uso e minha pele fica muito linda. Muito, muito, muito bonita. Eu gosto muito dele. O produto que é um lançamento dessa marca W7, e que eu acho que é muito válido, é o Cher Luce Powder. Que toda vez que você ouve falar de um produto que é Luce, saiba que é um produto bem fininho. E que, normalmente, eles não acrescentam cor. Ele foi bem baratinho. Eu paguei 2 euros e alguma coisa em promoção, mas geralmente o preço dele é 4,90 euros. Ele vem com esse pincelzinho aqui dentro. E ele é tipo aquele da Essence. Só que ele não é amarelo, ele é rosado, tá vendo? Aí depois você vem e esfuma tudo. Porque ele é bem fininho, não dá pra você ver nada. Ele serve exclusivamente pra selar a maquiagem. Ele não acrescenta muita cor. Lógico, você não vai passar muito. Você aplica, deixa alguns minutos. Se você tem a pele seca, depois você esfuma. Se você tem a pele oleosa, você pode deixar em pausa um pouquinho mais. Outro produto que eu tô assim apaixonada é esse delineador daqui. Ele é da Essence. É o Super Precision Align. A coisa mais fantástica dele é um delineador líquido. O mais fantástico é que olha como é o pincelzinho, tá vendo? E ele é bem preto. O legal é que você pode fazer um risco grande. E se você quiser, você pode fazer um risco bem. E eu fiquei apaixonada por esse delineador. Porque ele é preto, ele enxuga, ele fica quietinho ali no lugar dele. E como a ponta é fininha, te facilita muito a você tá fazendo o delineador. Porque você pode fazer fininho, sem a cor, nem nada. E até se você quiser, o cantinho mesmo fica mais fácil ainda pra você fazer. E é isso. Esses foram os meus produtinhos. Quando tiverem mais, eu trago aqui pra vocês verem. E eu vim trazer porque eu acho que são produtos que são válidos e que custam pouco. Principalmente porque eu tô assim mais apaixonada com esses dois daqui. Porque custaram super pouco. E são muito bons. Produtos da Essence, eles são muito, muito bons. Válidos super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!